E aí galera, nós somos o Grupo Lúbito de Teatro. Queremos convidar você para a Semana Nacional de Arte Espírita. Que acontecerá em Vila Velha, no Espírito Santo. E que também vai rolar em todo o Brasil, entre os dias 30 de setembro a 8 de outubro. Nós estaremos em cartaz com a peça. O Mistério do Castelo Winston. Uma comédia com uma pontinha de suspense, indicado para toda a família. Acompanhe a programação completa no site da Brarte. Venha prestigiar a Arte Espírita. Venha! Olá, nós somos o Grupo de Dança Raios de Luz, do Centro Espírita Humberto e Campos. E nós vamos nos apresentar na Segunda Semana Nacional de Arte Espírita. No dia 7 de outubro, às 16 horas, no Centro Espírita, os 12 apóstolos lejam pessoas. Esperamos vocês! A harmonia é presente o tempo. A harmonia é presente o tempo. Nós somos a Equipe Alegria de Belém do Pará. E convidamos você para participar da Segunda Semana Nacional de Arte Espírita. Vem! O que é que nós vamos nos apresentar na Segunda Semana Nacional de Arte Espírita? E nos Womanac篭ita na Segunda Semana Nacional de Arte Espírita. Obrigado.